MÚSICA O Denis Toca é mulherada, pede mais O Denis Toca é mulherada, pede mais O movimento mais gostoso é só essa mina que faz O movimento mais gostoso é só essa mina que faz Vai, vai, vai É pra frente, é pra trás Vai, vai, vai É pra frente, é pra trás Vai, 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 vai É pra frente, é pra trás Vai, vai É pra frente, é pra trás Tá gostoso demais, é pra frente, é pra trás Mexendo a cinturinha, é pra frente, é pra trás É pra frente, é pra trás O movimento mais gostoso é só essa mina que faz O Denis Toca é mulherada, pede mais O Denis Toca é mulherada, pede mais O movimento mais gostoso é só essa mina que faz O movimento mais gostoso é só essa mina que faz Vai, 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 vai É pra frente, é pra trás Vai, 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 vai É pra frente, é pra trás Vai, 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 vai É pra frente, é pra trás Vai, 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 vai É pra frente, é pra trás Vai, 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 vai É pra frente, é pra trás O movimento mais gostoso é só essa mina que faz O Denis toca e a mulherada perde mais O Denis toca e a mulherada perde mais O movimento mais gostoso é só essa mina que faz O movimento mais gostoso é só essa mina que faz Vai, vai, vai É pra frente, é pra trás Vai, vai, vai É pra frente, é pra trás Vai, 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 vai É pra frente, é pra trás Vai, vai